E aí, como é que tá essa sua vida? Você tá mais perdido que azeitona em boca de banguela? Tá caçando trampo e não encontra de jeito nenhum o que eu faço? Pra onde eu vou? Como fazer? Eu preciso estar empregado. Então fique atento porque hoje a gente vai falar com a Carol Dostal. Ela é especialista nessa área, manja muito de LinkedIn e ela vai falar pra você que tá procurando emprego ou você que já é old school aí, mas acha que tá, sei lá, dormindo meio que no ponto assim. Então fique atento, não vacile porque é pra todo mundo e vai ser muito legal essa nossa conversa com a Carol Dostal sobre empregos e LinkedIn. A Carol Dostal é a mina faixa preta de LinkedIn. Ela manja tudo do assunto. Fez meu LinkedIn, tá fazendo o Dudã e dá uma diferença monstruosa, assim, tudo. É uma plataforma super importante que eu sabia da existência, óbvio, mas assim, eu não imaginava que fizesse tanta diferença. Pra quem já tá empregado, é importante ter LinkedIn ou é mais pra quem tá caçando emprego? Então, na verdade, é pros dois. Mas eu acho que se você tá empregado, é a sua chance de aparecer, de ter mais visibilidade pra você não correr o risco de ficar desempregado. E pra você também escolher o emprego que você quer. Isso. Então, tá na rede é importante. Eu acho melhor prevenir do que remediar. É, tem razão. Eu fiquei, assim, impressionada porque realmente chegam bastante coisas, inclusive locuções, dublagens, o que você precisar. Locuções comerciais? Contem comigo. E aí, assim, a gente recebe mesmo, né, uns contatos e tal. Agora, o cara que ele tá mesmo procurando alguma coisa, querendo saber como mexer, ele vai atrás de você pra quê? Assim, Carol, eu quero que você faça... E aí, o que que rola? O que que você faz? Qual que é a mágica? É porque assim, Luca, na verdade não tem mágica, né? Mas quando você tá preenchendo o LinkedIn, você tem que ter a consciência de que tem um robô por trás, uma inteligência artificial por trás do LinkedIn que tá lendo aqueles dados. Então, se você, por exemplo, não pensa pra escrever aquilo que você é, então você não pensa em palavras-chave. Quando o LinkedIn vai fazer uma varredura do teu perfil, que você vai lá e você quer procurar alguém que faz narração, por exemplo. Se você tiver em vários espaços do LinkedIn citado narração, você vai cair nos filtros de busca. Se você esqueceu de citar que você também faz narração, de repente você não vai cair na busca. Então, tem que ter isso certinho, assim. Assim, o que você tem que fazer em primeiro lugar é definir teu objetivo. O que que você quer, gente? Quero gravar a locução comercial, por exemplo. Então, tudo bem. Então, você vai falar, locução comercial é uma das coisas que eu faço. Deixa eu comprovar que eu faço isso. E aí, você descreve lá. E se eu sou uma iniciante, assim, acabei de sair da faculdade, tenho lá, sei lá, meus 42 anos, não, brincadeira, uns 20 e poucos anos, tô começando ali o rolê. E aí, eu não tenho experiência em nada, tá ligado? Tipo, tô no mundão, quero descolar um estágio. É legal também? Nossa, super legal, super. Só que daí, você vai colocar, assim, trabalhos voluntários que você fez, as matérias, né, da faculdade que você estudou. Os trabalhos da faculdade, às vezes, você faz um trabalho mais profundo, às vezes, tem faculdade que permite que você faça os trabalhos direto com algumas marcas, isso também conta, né? Super, super. Você coloca tudo lá. Eu vejo muito trabalho voluntário pra jovem. Olha. Que as empresas, elas valorizam muito isso. Carol, e por exemplo, dá pra dar aquela engambelada, tipo, inglês, intermediário, espanhol, fluente? Hoje em dia, não tem como fazer isso no mundo digital. Tipo, o pessoal fazendo o currículo, né? Então, acho difícil, assim. Quando a gente fala mentira, nunca é bom. Mas uma coisa é fato, o inglês é muito importante, né? Porque, de repente, sei lá, você tá num inglês intermediário, e você não coloca, depois você não vai cair nos filtros de busca de uma empresa que tá procurando alguém com um perfil intermediário. E é legal deixar em inglês ou em português o perfil do LinkedIn? Aí você pode espelhar. Dá pra espelhar? É, antigamente você não conseguia fazer isso. Agora você consegue espelhar em inglês, português, até 25 línguas. Não, menina! E te ajuda nas buscas também. Assim, tem alguma coisa que a gente não sabe sobre o LinkedIn que existe lá, sabe? E aí precisa de alguém experto igual você pra dar ali uma letra? Ou é isso aí mesmo, é o que tem pra noite? Não, tem muita coisa lá no LinkedIn. Inclusive, tem algumas métricas que as pessoas desconhecem. Uma delas é o Social Selling Index. Social Selling Index? É, o Social Selling, ele avalia, ele tem quatro critérios que ele avalia, tá? Então, ele avalia se você tá estabelecendo sua marca profissional. Então, é muito importante tudo o que você coloca lá, foto, palestras que você deu, vídeos. É super importante pra contribuir pra sua marca pessoal. Depois tem a questão de cultivar relacionamentos, que ele também tem uma métrica, que ele consegue ver se você é uma pessoa que engaja. Fez uma puta diferença. Tem a questão de conteúdo, ele também te dá uma nota pra conteúdo. Farolzita, você tá pura elegância, tá assim, uma mulher fina, mas eu sei que nessa alma existe uma maloqueira enlouquecida. E aí, assim, eu brinco com a Carol, ela é mega gente fina, ela manja muito do assunto. Quando você falou pra mim a primeira vez de LinkedIn, eu fiquei pensando assim, eu falei, ai meu, puta, mais uma rede social, mano. Verdade, mano. Puta coisa. Aí vai ter, aceita a pessoa, aí você não aceita, você não sabe se aceitou, você não aceitou, aí vai, ai, aí tem comentada, é como se fosse mais uma coisinha pra você ficar regando ali, sabe? Carregando e regando. Uiê. É mais uma plataforma social, mas você tem que ter toda essa interação, essa movimentação diária, constante? Ou nem tanto? Não, tem, Luca. Porque assim, rede social, eu falo que é igual relacionamento. Rede social não é uma coisa que você vai lá, coloca e esquece. Não, você tem que se relacionar com as pessoas que estão na rede. É isso que vai fazer você ter empregabilidade no final das coisas. Mas aí, por exemplo, tem gente que vai lá, né, adiciona, eu vi você toda linda, assim, gente fina, eu falo, vou adicionar a Carol do Hostal, porque eu quero ser amiga dela, porque ela é amiga de todo mundo, ela é amiga dos caras, das minas, tudo. Aí vai lá e te adiciona, aí fica naquela esperança, a pessoa já fica, às vezes, numa esperança de conseguir um trampo, porque você aceitou a amizade, e às vezes você tá lá só no circo. Qual que é a importância de você ser amiga dos caras? Amigo do amigo do amigo. Isso. Então, o LinkedIn funciona com conexão de primeiro, segundo e terceiro grau. Então, se eu sou só conexão no LinkedIn, mas não sou do Dan, ele acaba caindo na minha rede por você. Entendi. Se ele vira minha conexão de segundo grau. Aí, de repente, sei lá, o irmão do Dan tem um perfil no LinkedIn também. Então, ele acaba indiretamente sendo minha conexão de terceiro grau. Então, é importante, você tem que ser bem relacionado na rede. Tem que ter ali mesmo essa parada, né? Tem, tem que ter. E, Carol, tem idade pro LinkedIn? Eu tô muito velho pra entrar, tenho 41 anos, tenho uma experiência profissional tal, mas eu tenho o LinkedIn lá, justamente por isso que a Luca falou, putz, eu não vou ficar alimentando. E, às vezes, eu acho que... Não sei se a minha idade já passou. Existe uma idade pra começar? Não. Não, Dan, não tem limite, assim, de idade. Mas, pra começar, 13 anos. 13 anos o LinkedIn. Mas não existe, assim, sou muito velha pro LinkedIn, não. Agora, 13 anos, vamos concordar que eu acho que... não tem profissional de 13 anos, porque é proibido trabalhar. Mas, nos Estados Unidos, eles lançaram essa ideia, mas eu quase não vi adolescente de 13 anos no LinkedIn. Então, a partir dos 13 anos, o LinkedIn aceita, né? Já pode, ele permite. Tá. E aí, se tiver 80, 85, o que for, vai que vai. É, sim. Sei lá, eu quero morrer com 200, eu quero estar lá no LinkedIn. Então, vai no LinkedIn, fechou. E, Carol, você dá palestras, né, sobre marketing digital, é isso? Isso, eu dou palestra, ensino a galera a mexer no LinkedIn. E você, não é que você trabalha no LinkedIn, você é uma mina que manja do assunto pra caramba e você ajuda as pessoas a se darem bem com essa ferramenta. É, eu dediquei meus últimos 4 anos profissionais só em estudar o LinkedIn. Carolzinha, me fala uma coisa, além de você cuidar dos perfis de pessoas e tal, individuais, você também cuida de empresas. Como é isso? Então, as empresas precisam ter uma página no LinkedIn, diferente das pessoas que têm perfil, empresa tem página. Então, elas precisam movimentar aquela página. E a área comercial também precisa vender, mas utilizando as redes sociais pra fazer isso, tá? Porque o LinkedIn é uma fonte de pesquisa pra área comercial. Se você vai visitar um cliente, você pesquisa quem é aquele cliente, o que ele consome na rede. E aí você já tem ganchos pra tentar ter um discurso de venda. O perfil do LinkedIn ajuda a você ser encontrado mais facilmente na pesquisa do Google? Sim. O LinkedIn, até onde o seu LinkedIn tem acordos com o Google. Então, você ranqueia até a sua página da empresa e tanto o seu perfil no Google. Demais, hein? Aí quem tá assistindo a gente agora falando, nossa, eu quero falar com essa moça loura. Quero ficar rico e cheio de empregos. Eu quero negar trabalhos de tanto que vai aparecer na minha frente. Como a pessoa te encontra, Carolzita? É fácil. Meu número é fácil. Cinco vezes o número nove. Então, nove, 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 nove. Quatro, cinco, meia, nove. Nossa, número de executiva, né? Legal. Carol, a gente vai finalizar então por aqui. Valeu demais pela sua participação. Você é uma fodaralha. Você, meu, dá palestra, até que colar aqui a sua capivara de tão grande que é formada em administração, pós-graduada em marketing de serviços, especializada em marketing digital, empreendedorismo, técnica de negociação, faz palestra pra caralho. Enfim, você é muito gente boa. Obrigada aí por esclarecer tantas coisas e obrigada pelo seu tempo. Obrigada a vocês. Obrigada, obrigada. Oi, oi!